No primeiro discurso do apóstolo Pedro, logo após receber o Espírito Santo, lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, ele falou, entre outras coisas, as seguintes palavras Salvai-vos desta geração perversa Preste muita atenção a estas palavras Salvai-vos desta geração perversa Eu fico pensando, se há quase 20 séculos, 2 mil anos atrás, aquela geração já era perversa Multiplique isso por 20 O que é que nós temos hoje? O que é que nós temos hoje? O que é que nós estamos enfrentando hoje no mundo? Porque as gerações não foram melhorando, infelizmente Então ele aconselhou o povo da sua época Salvai-vos desta geração perversa O que ele quis dizer aqui não era a salvação da alma Porque ninguém pode se salvar, salvar a sua alma A salvação da alma não depende De mim, de eu fazer alguma coisa por mim A salvação da minha alma depende de um salvador Eu tenho que crer Eu apenas dependo de que eu creia No salvador, no Senhor Jesus E Pedro também falou sobre isso Anteriormente a esta palavra Para que eu então salve, tenha minha alma salva Então quando ele falava Salvai-vos desta geração perversa Ele estava falando de uma atitude De se separar De não se mesclar, não se misturar A geração Que estava ao seu redor Ou seja, as pessoas Geração aqui significa As pessoas deste mundo O jeito deste mundo A forma que este mundo Se conduz Nós temos de nos salvar Disso Nós temos de nos separar disso Porque Se nós não fizermos assim Nós vamos ser engolidos Por esta geração Absorvidos por esta geração E vamos fazer parte dela E portanto Como esta geração perversa É uma geração Antideus Uma geração Que Busca A exaltação de si mesmo Busca Tudo que é contrário Aos conselhos de Deus Nós vamos no caminho Que no fundo Nós não queremos ir Que é o caminho da perdição Da destruição O que é que nós vemos no mundo Não é preciso você olhar longe O que está acontecendo no mundo hoje Na geração Do mundo hoje Hoje, por exemplo A família está destruída Por que nós temos hoje Por exemplo Crianças depressivas Crianças com depressão Aumentando o número De crianças com depressão Por que a criança está com depressão Então Nós vemos que cada vez mais E cada vez mais cedo O sofrimento chega à vida Das pessoas Já desde criança A família Está se desintegrando Desaparecendo A família está trocando Sendo trocada Por Às vezes apenas O fato de estar alguém ali Presente em casa Mas não é Cumprindo o papel De uma mãe De um pai Aquela ideia De um filho Ter O colo de uma mãe Ter Ter o peito De uma mãe Ter o colo De um pai O abraço A mão de um pai Isso está se tornando Cada vez mais raro Então o resultado disso Tem sido Crianças revoltadas Crianças que pensam Em matar seus pais Crianças depressivas Crianças criadas Pelo celular E o mundo Então está Experimentando O resultado disso Desta geração Uma geração Fria Uma geração Inconsequente Uma geração Que mata Os seus pais Que não se importa Com nenhum valor Parece que não tem valor Fixo Não tem nenhum Princípio Fixo Tudo é relativo Tudo depende Ah depende disso Depende daquilo Não se fala mais em homem Não se fala mais em mulher Tudo é relativo Tudo é fluido Tudo flui Nada é fixo Então a geração Que nós estamos vivendo É uma geração Perversa Que significa Se perverteu Saiu do padrão Original Saiu Do princípio Da sua raiz E está cada vez mais Distante Desta raiz Distante deste criador Então É o que nós temos No mundo hoje A geração Não atual É essa geração Perversa E o conselho De Pedro Que ecoava Nas ruas De Jerusalém Há quase dois mil anos É muito mais Válido Para os dias de hoje Salvai-vos Desta geração Perversa Significando Cuidado com quem Você se mistura Cuidado com quem Você anda Cuidado com o que Você consome Os círculos Em que você Se Que você Frequenta Cuidado com As opiniões Que você diz Que são suas Mas Na verdade São apenas Ecos Das opiniões Que você Absorveu Desta geração Como eu falava Com uma mulher Recentemente Que dizia assim Ah eu Na minha adolescência Eu falava Para os meus pais Assim Vocês não mandam em mim Assim Assim que eu comecei A trabalhar Eu falava Para eles assim Vocês não pagam Minhas contas Eu faço O que eu quero Eu faço O que eu acho O que eu penso Vocês não mandam Mais em mim Mas Ao mesmo tempo Que ela falava Assim para os pais Ela Estava Seguindo Tudo que as Amigas falavam Tudo que a internet Falava Quer dizer Ela achava Que tinha opinião Própria Na verdade Ela era apenas Um eco Das opiniões Que ela ouvia E absorvia Das amigas E da internet Então Ela não se separou Da geração perversa Ela se tornou parte Da geração perversa Então Se separar Se salvar Dessa geração perversa Significa isso Você olhar Com quem você está Se misturando Que opiniões Você está absorvendo O que você está Repetindo aí E normalizando Aquilo que Você sabe Dentro de você Você sabe Deus nos deu Uma bússola Interna Chama-se Consciência E ainda Aqueles que têm Um pouquinho De sensibilidade Podem ouvir A voz do Espírito Santo Dentro deles Falando Olha Isso não é legal Isso não está certo Isso não está certo Eu me lembro Que eu não era convertido Eu ainda estava Na escola No ensino fundamental E eu me lembro E eu me lembro Que uma vez Na escola No caminho Na verdade Não estava nem Dentro da escola Estava na porta Da escola E eu tive lá Um desentendimento Com outro garoto Um outro aluno E eu comecei A falar alto E a falar palavrões Mas de uma forma Que eu nunca tinha falado Antes Eu não me esqueço Porque foi uma coisa Foi a primeira vez Que eu falei palavrão De uma forma Assim Pública Agressiva E alto Para todo mundo ouvir E tinha um senhor Do meu lado Um avô Um vovô Do meu lado E eu me lembro Que ele não falou nada Mas ele só olhou Para mim Com uma cara De desaprovação Só olhou Para mim E eu Naquele momento Me senti mal Eu não era convertido Eu não conhecia Aquele homem Mas quando eu vi O rosto dele De decepção De ouvir Tais palavras Saírem da minha boca Eu me senti mal Por que eu me senti mal? Porque dentro de mim Havia uma bússola Algo que dizia assim Olha Isso não é legal Eu estava caminhando Já para Um ritmo Desta geração Onde isso é normalizado Falar palavrão Hoje é a coisa Mais normal Que tem Você assiste filmes Séries E etc Você Isso é coisa normal O anormal É não falar Na maioria Dos círculos Por aí Sociais O anormal É você não falar palavrão Se você não fala palavrão As pessoas vão perguntar Para você Assim Vem cá Você não fala palavrão Não Quer dizer Hoje se tornou Normal A pessoa falar palavrão Aquilo que era anormal Hoje é normal Hoje é normal Então as coisas estão invertidas Então Deus dá essa bússola Para a gente Deus dá essa bússola Para você E quando a sua bússola Começa A Vibrar A agulha da sua bússola Começa a vibrar Dizendo para você Olha Não é por aí Não é por aí Você está indo No caminho errado Vai para outro lugar Vai para outra direção Isso é Deus Tentando falar com você E se você ainda Tem ouvidos Para ouvir Você percebe Essa bússola Então É melhor Que você ouça É melhor Que você atenda Que você Saia deste caminho errado Se salve Desta geração Perversa Porque aí Ainda há esperança Para você Agora se você Chegou ao ponto De que você nem ouve mais Você nem mais Percebe Perdeu totalmente A sensibilidade De certo e errado Aí é um milagre Eu não vou dizer Que você está totalmente Além de salvação Mas Só um milagre mesmo Para você Se salvar disso aí Mas Fica o conselho Salvai-vos Desta geração perversa Será que você Tem percebido isso? Essa geração Perversa Que está indo Totalmente Contrário a Deus E Se você percebe Isso Você está Se salvando Se separando Dela Ou Aos poucos Sem perceber Se juntando a ela Se o vídeo de hoje Te ajudou Você conhece Alguém que vai ser Ajudado Para essa mensagem Passe adiante E se você ainda Não inscreveu Aqui no canal Inscreva-se agora Até a próxima Inscreva-se